É... Ah... Estava duro na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa Vi, aqui, Terry Estava duro na balada Asoga, nossa Nochlagen que não 광 O Egio Estava duro na balada Carvalho Com a perda Esa não é environ Não é Himal A galera começou a rindar, e passou a menina mais linda, com a coragem e comecei a falar. A galera começou a rindar, e passou a rindar, e passou a rindar, e passou a rindar. Era uma negação de autor, e passou a rindar. E passou a rindar, e passou a rindar. A gente77 vai a rindar, e passou a rindar, e passou a rindar. Mata, assistou o ferro, e passou a rindar. O que é? Eu играo? Não! Não, não. Não foi sozinha. Cara, como você morreu. Não foi sozinha. Você não viu sua pedaça. Fica é isso, gente. Não pode ver se... Você tá compando as indignas? Você é um fã, b***h! Fã... Você tá compando as indignas? Não pode, não pode ser, você não pode ver se... Isso é tudo bem É uma coisa que tu vai virar É uma coisa que tu vai virar É uma coisa que tu vai virar Que tu disse a minha? Não! Tem que usar o salsetão? Não! Na, na, na! Na, um salsetão! Não, não está muito aqui! Não, não sei se você... Tem que se... Seguindo... Salsetão! Seguindo! 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 Não me engança, babaca. Não me engança. Eu me engança. Eu me engança. Não, a babaca te me engança. Deixe, babaca! Isso vai acabar com a minha rata. Eu sei chorar. Eu quero te mexer. Eu espero que você tenha comece. Eu espero que você fique. Eu vou sair daqui a pouco. Tudo pronto,程? Eu espero que você fique. 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 É o mesmo movimento. Isso é o maior movimento. Obrigada.